Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Uai, ele voltou. Sobe o sunga, bigô! Chegando na hora boa, na hora sagrada, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce. É, destaque aqui na telinha, aquele show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. É TV Leste que fala, se errar o nome do TV Leste, eu caio, hein? Vem, vem! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Eu dei uma travadinha no TV Leste, você soltou o gatinho, né, Gabigol? O que você veio fazer aqui, Gabigol? Ele tá de volta! Ele me ama, né? Seja bem-vindo de volta, Gabigol, comandando o áudio dessa nave Balanço Geral. Tamo junto, misturado e abençoado. Esse time naço, comandado por ele, Albuquerque Júnior, The Best of the Plus. É, tem a edição do Revelação. Felipe Ribeiro! Todo o time da TV Leste tá comigo pra o campeão de audiência. Decolar, voo! E você tá comigo, parceria que deu certo. Não me abandone! Vem comigo que... Quarta-feira, 13 de março de 2024, coração da semana. Como diz o Felipe Ribeiro, o BG já está no ar. Com imagens ao vivo da câmera que fica instalada. Tá onde? No prédio aqui da TV Leste da emissora. É, moçando a região dos bairros JK 1 e 2. E o que vocês me dizem sobre as nuvens? Chuva? Será que é chuva? Eu tô... Eu nunca vi essas nuvens desse jeito não, ô diretor? Esse diretor não gosta de opinar sobre nuvem, não. Quer ver? Tempo bom pra dormir, né? O diretor... O outro diretor que foi embora falava mais das nuvens. Esse aí, quer ver? Tá vendo aquela casa verde ali, diretor? Tem uma cozinha lá. O que é que tem lá dentro dessa cozinha? Macarrão na chapa. Aí ele só fala sobre macarrão na chapa. A temperatura pode chegar a 32 graus. Umidade relativa do ar varinha de 50% e 100%, segundo o IMET. Atenção. Instituto Nacional de Meteorologia. O IMET que tá falando, tá? A tarde será de muitas nuvens. Tá vendo lá? Com pancadas de chuva isoladas. E a noite, muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. É... É o IMET que tá falando. Vem mais água aí. É, mas ontem o moço contou que lá pra frente vai vir uma onda de calor também, né? Deixa a chuva cair. Chuva é bênção de Deus. E eu que não plantei nem uma cebolinha, nem uma salsinha. E tô perdendo é tempo, porque tá caindo água aqui, menino. Vai nascer tudo. É mandioca, é cana, é tudo. Vem comigo, porque tem informação no Ayubalaio. Tá cheio, ó.